MÚSICA 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 FGO Salvador, minha Bahia, capital Grande Rio, do Salvador Salvador, minha Bahia, capital E eu vou, e eu vou E eu vou Na terça-feira eu vou Vou subir na ladeira do perro E eu vou, e eu vou E eu vou Na terça-feira eu vou Vou subir na ladeira do perro Balançando o quê? Vou embalançar, vai Balançando o quê? Vou embalançar, vai Balançando Vou embalançar Balançando o quê? Vou embalançar Vou embalançar, vai Volta na bola da mão Você chegou, me encontrou tão amada e vazia Verou meu amor, seu carinho Acabou com minha solidão O seu amor é uma lua de mel, meu amado Ilumina o meu céu estrelado Minha doce, eu vi ser santo Confesso que eu não tava assim tão preparada Pra ver todo esse amor me conquistar Te peço que você não me abandone, não Salvador, vamos marcar essa história Sobe só Eu quero te beijar Te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te beijar